Um consistório em meio à pandemia e, por isso, com algumas adaptações. Dois dos novos cardeais não estavam presentes na Basílica. Além disso, inúmeros membros do Colégio Cardinalício de várias partes do mundo também participaram pela primeira vez através de uma plataforma digital. Na homilia, o Papa falou sobre a estrada que devemos percorrer e que Jesus está sempre à nossa frente a indicar o caminho. Ele recordou a passagem bíblica em que João e Tiago querem reservar um lugar na eternidade, ao lado direito e esquerdo de Jesus, e afirmou que todos estamos sujeitos a buscar Cristo, mas também aos privilégios, e isso é errar o caminho. Queridos irmãos, disse o Papa, se queremos seguir Jesus, devemos ser sempre vigilantes para permanecer na sua estrada, porque às vezes estamos com os pés e o corpo com Cristo, mas nosso coração pode estar longe e nos levar para outros caminhos. E citou como exemplo a cor vermelha das vestes cardinalícias. A cor do sangue pode se tornar, para o espírito mundano, uma cor de distinção, e assim você não será mais um pastor próximo ao povo, mas vai se sentir apenas uma eminência, e se sente isso, você está fora do caminho. E afirmou que é importante que também ele, como o Papa e os cardeais, se confrontem sempre com esta passagem bíblica, que é dolorosa, mas também cura e converte. E conversão, afirmou Francisco, é justamente isto, sair do caminho errado e ir para a estrada de Deus. Na celebração, os novos cardeais se ajoelharam diante do Papa, que os entregou às vestes cardinalícias e o anel, além de dar a cada um um título de uma igreja em Roma, como sinal de comunhão e participação no Ministério Papal. Após a celebração deste consistório, o Colégio Cardinalício passa a ser composto por 229 cardeais, dos quais 128 são eleitores em um futuro conclave. Os novos cardeais escolhidos pelo Papa Francisco representam quatro continentes, sendo eles de oito países, Itália, Malta, México, Estados Unidos, Filipinas, Brunei, Chile e Ruanda. O momento marcante do sábado foi ainda a visita do Papa Francisco e os novos cardeais ao Papa Emérito Bento XVI. Francisco saudou calorosamente o Papa Emérito, depois cada cardeal se apresentou e recebeu os cumprimentos de Bento. No final, rezaram juntos a Nossa Senhora. Já no domingo, os onze novos cardeais, presentes em Roma, celebraram com o Papa a missa do primeiro domingo do Advento, abrindo assim o novo ano litúrgico. Cerca de cem fiéis também participaram desta missa. Na homilia, o Papa afirmou que o Advento é tempo de nos recordarmos que Deus está perto de nós, mas que também nós precisamos nos colocar ao lado dele. O primeiro passo de fé é dizer ao Senhor que precisamos dele, de sua proximidade. O Papa convidou a darmos a abertura, durante as mais diversas atividades do nosso dia, às visitas de Jesus. E ainda disse que uma boa oração neste tempo é repetir, em diferentes circunstâncias, o convite. Vem, Senhor Jesus. E disse que esta expectativa pela visita de Jesus nos torna mais atentos, vigilantes, assim como propõe a liturgia deste tempo. E citou o Santo Agostinho, que diz ter medo que Jesus passe sem se dar conta. O Papa ainda convidou a uma esperança do dia em que estaremos definitivamente com Cristo, nossa luz. E afirmou, como antes de nascer fomos esperados por quem nos amava, assim agora somos esperados pelo amor em pessoa. E se somos esperados no céu, para que viver de pretensões terrenas? Ou gastar a vida por um pouco de dinheiro, de fama, de sucesso, coisas todas que passam. Francisco também falou do perigo da mediocridade, que corrói a fé, apaga a chama do amor e disse que o antídoto é a oração vigilante. Rezar é acender uma luz na noite. Outro risco apresentado pelo Papa é a indiferença. Quando orbitamos apenas em torno de nós mesmos e das nossas necessidades, indiferente à dor dos outros, a noite desce sobre o coração. E para este sono da indiferença, o Papa deu como remédio a vigilância na caridade, que afirmou ser o coração pulsante do cristão. Quando a igreja adora a Deus e serve o próximo, não vive na noite. Ainda que esteja cansada e provada, caminha rumo ao Senhor. Ainda se está cansada e provada, caminha rumo ao Senhor.